Tô de volta aí galerinha com Stony Heart E vocês podem ver aqui que tá meio diferente a As construções, o local... Aquele outro save que eu tinha Tava começando a travar demais Tava dando muito pau Teve uma hora que ele começou a dar erro Tipo a cada 10 segundos Então o que que eu tive que fazer? Começar um outro Aí comecei esse aqui no local bem diferente né Perto de uma montanha mas não tão próximo da montanha E aí o que que eu fiz? Eu já consegui montar todas as coisas já de novo Fiz aqui a minha hortinha E eu descobri um negócio novo Pra você não ficar sem árvore Tem aqui plantação de Oax Vai, clica aqui Aqui, Oax Tree Explore Então o que que eles fazem? Eles plantam ali Aí vai crescer até um certo ponto Um dos fazendeiros vai lá, arranca a mudinha E aí fica essa mudinha aqui no teu inventário Deixa eu colocar uma árvore aqui pra vocês verem como é que fica Deixa eles virem colocar uma Opa Toda hora eu aperto o ESC aqui duas vezes Vamos lá Então Tá dando algumas travadinhas o jogo Não sei se é pelo fato de ter muita gente na aldeia já E aí o que acontece? Você plantou a árvore aqui e ela vai crescendo Ela não fica só desse tamanho Maravilha Já vieram coletar toda a floresta que tinha aqui Se o Ibama aparecer eu tô ferrado Vamos lá Ahn, que mais? Eu tô começando a fazer um cercado aqui pra fazer a... Como é que é o nome? A fazendinha, né? Aí eu vou ter que deixar alguma parte aqui que tenha floresta Pra eu poder tá colocando o meu... Como que é o nome? Deixa eu ver O caçador, né? O trapper Pra tá arranjando couro Que por enquanto eu só tô conseguindo... É... couro comprando Eu ainda não consegui fazer a faquinha do caçador Eu não comecei com a faquinha do caçador Aqui é uma casa de clay Ahn... Eu não sei quando que eles vão terminar Porque... O que que tá acontecendo? Eles tão bugando em cima desse telhado aqui Então se forem fazer uma casa de clay Coloquem o telhado normal Coloquem um telhado normal Desse assim, ou de pedra mesmo Porque... O telhado da casa de clay tá bugando Então eles ficam aqui em cima andando de um canto pro outro Eu tô andando parado no mesmo lugar E aí eles não fazem nada Aqui... O que que eu já fiz? Eu já fiz um negocinho de moer... O trigo O caldeirão E aonde ele vai fazer o pão Tá tendo briga em algum lugar? Ou não? É só... O carinha que tá aqui em cima Deixa eu abrir mais a... Visualização do mapa É, acho que é o carinha que tá aqui em cima Ele não... Eu arranquei todas as escadas Ele não consegue descer Porque tava começando a vir lobo também Isso daqui é o piso que eu fiz Se você clicar aqui Ó... Ficou coisa aqui seus mané Vamo lá Eu vou pro modo escada aqui do outro lado Vamo lá Beleza Isso daqui é um piso que você põe Quando você clica aqui na casa E põe pra... Fazer o design do projeto, né? Ele tem esse... Essa estradinha aqui na frente da casa, né? E aí o que que você faz? É só você pegar... Seleciona o lugar que você quer E aí vai te aparecer o finish Aí você põe build E aí é só... Esperar que eles vão lá e fazem Aqui... Não era pra ter mostrado no começo do vídeo Que eu ia mostrar depois Aqui você tem o... X-Ray, né? Que você olha por dentro das coisas E aqui você tem as camadas Tipo... Se eu não quiser enxergar isso que eu fiz Eu ponho 49 Se eu quiser enxergar o que eu fiz Eu ponho 44 Aqui eu coloquei tipo uma... Tá sendo uma... Uma mina Pra mim que tá podendo Ah... Coletar os minérios Eu já devo tá com bastante minério Porque eu não pus nada pra fazer Porque o que aconteceu? Eu tava sem madeira E aqui o que que eu fiz? Eu fiz a mesinha de carpinteiro A mesinha avançada de carpinteiro A... Do pedreiro E a avançada de pedreiro Aqui eu coloquei a mesinha do... Carinha que faz costura essas coisas Onde ele faz o tecido E onde ele faz as linhas Vamos ver aqui agora Aqui... É o carinha que vai mexer com clay Ah... Que geralmente é no... É no pai... Paial... Algum negócio assim Que é um outro... Ah... Como que eu vou explicar? É uma outra linha de... 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 De vila, né? Aqui tem as com boquinha Que são os... É... Funciona como se fossem os baúzinhos, né? Eu vou fazer um pra ver o tamanho desse aqui Apesar que é 32 só Esse de 32 nem me compensa Cada baú desse aqui Eu consigo armazenar 64 Então... É meio que inútil pra mim Esse aqui é pra enfeitar mesmo Aqui tem as caminhas de clay Que você consegue fazer também, ó É bem legalzinho, ó Tem bastante coisa Esses olhos aqui Eu não sei pra que que serve É a lâmpada, eu acho É lâmpada, ó Aqui é lâmpada de pendurar pelo jeito Mas é isso aí Tamo aqui Deixa eu ver como é que tá meus minérios aqui agora Vou colocar... Meu carinha da forja pra trabalhar Tem coisa aqui no chão Provavelmente a caixinha de linha já tá cheia Aí ó... É 64 Eu preciso... Pôr o cara pra fazer mais linha Aqui ó... Vou conseguir fazer... 11 É... 2, é... Vai dar pra fazer... 11... Ingote de cooper E desse daqui... 14... Acho que é 14 É isso aí, 14 Vamos fazer 14 Vamos fazer 14 desse aqui Aí deixa ele trabalhando Eu preciso... Upar ele rápido Porque eu preciso... Chegar no nível das espadas mais... Forte Eu quero fazer... Direto essa daqui do jogo Eu tô com a... As lanças... Tô com o machadinho que eu matei do Goblin Né? É... Deixa eu ver o que mais aqui Esse aqui... 11 também Eu deixei em velocidade... É... Rápida... Pra mim poder fazer as coisas um pouco mais rápido Porque eu já tava começando a ficar irritado De ter que começar de novo E mesmo assim aqui as vezes ainda tá dando uma bugadinha Mas é aquilo... É... Não dá pra esperar nada mais nada menos de um jogo que tá... Em Alpha Ele tá em Alpha 13 Então o que acontece? Eles tão arrumando muita coisa que tá dando erro Entendeu? Tem até uma parte pra você... Colocar... Ah... O que que tá dando de bug? Você manda pros caras e eles vão avaliar o que que tá acontecendo Entendeu? Eu não entendo porque só 50 Ah... Você parou de fazer porque deve ter acabado alguma coisa Aqui que acabou Ah... Acabou a linha Acabou a linha Por isso que eles pararam Vai lá... Cadê o cidadão pra fazer linha? Eu não sei porque... Os guardinhas ficam só aqui... Na área da fazenda Eu não... Não entendo porque Mas eles tão ficando só aqui E aqui no caso dessa casa de clay Eu não vou conseguir fazer o chão certinho, bonitinho Enquanto eles não finalizarem ela Porque ela vai tá com esses andames do lado Então esses andames ocupam um de espaço Ah... Vamos ver o que mais aqui Aqui eu tô... É aquilo Falei que eu tô começando a fazer a cerquinha Pra poder... Ah... Colocar as ovelhas, né? Eu tava sem madeira Aqui eu tô cercando... Ah... A plantação também Ah... Por que que eu tava sem madeira 50... Cercas também Não quer mais nada, né? Vamos colocar a cerquinha aqui De novo eu fiz errado esse workbench aqui Eu acho que eu cliquei no baú Só que não foi E aí eu mandei fazer 10 de uma vez Ele mandou bronca Ele fez 10 de uma vez Tá... Vamos pôr aqui Que tá meio de... Meio fora aqui... Tá... Travadinha... Sai daí meu filho... É não... O jogo tá... Ele tá um pouco pesadinho pra minha máquina Não sei o que tá acontecendo Provavelmente eu vou ter que dar uma formatada no PC Aí eu vou ver se eu acho o save pra mim salvar Porque começar tudo do zero de novo é... Osso Aqui foi até... Até aqui também, né? É... Vamos lá então... As cerquinhas podiam se unir também quando você vai... Colocar pra fazer a curva, né? Isso aí acho que seria uma boa pra eles estarem... Visando aí pra não ficar esse negócio assim... Quadrado feio Ah... Deixa eu... Ah... Não fiz o portão Que legal Vamos fazer o portão Cadê? Carpinteiro Um... 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 Ah... Meu... Nossa... Tá... Tá... Osso... Quando muda pra dia, muda pra dia e noite... Tá... Complicada a situação aqui... Ai meu filho... Aí... Aqui eles já fizeram, ó... Deixa eu já arrancar essas duas escadas daqui... Primeiro deixa eu ver se realmente tiraram... O que eu queria dali, né? Vamos ver aqui... Tá... Tá dando muita travada no jogo... Tiraram, mas eu tenho que tirar esta parte aqui também, ó... Vamos por eles pra tirar isso aqui... É aquilo... Eu gosto dos negócios meio que bonitinho... Pra não ficar esse negócio horroroso... Que tá ficando, né? Ah... Eles vão arrancar lá... Então... Beleza... Vamos tirar essas plantas daqui... Que eu já mandei eles coletarem isso aí... Não sei quantas vezes... Vamos ver se a... Se... A portinha da cerca ficou pronta já... Maravilha... Vou colocar ela onde? Eu acho que aqui mesmo tá bom, papai... Vamos lá... Terminar de colocar as cerquinhas... Aqui não vai dar pra pôr... Porque o cidadão ali me deixou um negócio ali, entendeu? Eu vou ter que mandar eles coletarem tudo aqui, ó... E aí... Ah... Pensei que não tinha indo... Eu vou ter que colocar... Habilitar mais um baú... Pra tá podendo guardar... Aqueles negócios ali... Que é essas coisas aqui... Apesar que eu tô achando que já... Deve... Tá com baú... Lotado aqui... A... Grande maioria deles... Tá cheio... Então vamos fazer o seguinte... Vamos tirar tudo que tem desse... Vamos colocar só isso aqui... E esse daqui também... Vamos tirar tudo que tem nesse... E vamos colocar só isso aqui... Três baúzinhos pra guardar aqueles negócios... Que agora eu tenho... Eu tenho seis... Fazendeiros, né... Então... A produção vai ser... Alta... Eu vou ter que mandar vocês coletarem essas coisas aqui também... Apesar que eu acho que isso aqui bugou... Porque... Você põe eles pra coletar e eles não coletam... Bom, então é isso aí galera... Foi mais um vídeo pra mostrar... Como que eu tô... O que que eu fiz... O que que eu deixei de fazer... O que que aconteceu... E aqui também tá dando umas travadas ferradas... Mas é aquilo... É... O jogo tá em Alpha e... Não tem muito o que fazer, né... O jogo em Alpha é assim mesmo... Alpha 13 ainda... Vou colocar eles pra coletar mais aqui um... Um trecho aqui... Pra eu já poder ter mais alguns minérios... Que é sempre bom ter o minério... Pro cara já ir ocupando o nível dele lá... E ele vai fazendo bastante coisa... Provavelmente aqui ele não vai parar até... A hora que ele for dormir... Ou a hora que ele for... Comer... E o que eu achei mais legal... É que assim... Ah... Os negócios eles não ficam parados... Tipo aqui... Ele tá mexendo ali... O fogo acende... O... O... Negocinho que atiça o fogo... Vai mexendo também... Aqui... Esse forno aqui... Pra fazer as coisas de clay... Também se mexe... Ah... Pra ele fazer a linha... O... Essa rodinha de cima... Ela vai mexendo também... Pra ele fazer o pano... Ele vai... Mexer... É tipo assim... Tem animação né... Eu achei isso daí bem legal no jogo... Bom... Então é isso aí galera... Eu vou ficar com o vídeo por aqui... Se gostaram... Deem aquele likezinho... Compartilhem nas redes sociais... E se inscrevam no canal... Pra ter os novos vídeos aí... Falou... Um abraço e... Tchau... Tchau... Tchau...